Silêncio. Silêncio, Kawani. Chegou mais presente. Vamos ver? Será que chegou com o Gael? Vamos abrir aqui, né? Fica aqui junto da vovó pra você ver junto com a vovó. Vamos ver. Ó, tem um pacote, dois pacotes, três. Quatro, cinco. Vamos abrir os cinco, né? Vamos ver se tem seu aqui, né? Calma, deixa a vovó abrir. Ô, meu Deus, que felicidade. Mostra aí como você tá feliz. Pula, dá uns pulinhos bem gostosos, porque somos felizes, né, meu amor? Muito felizes, glória a Deus, né, meu amor? Vamos abrir, né? Chega de vovó fazer hora com o meu filho, né? É.